...classic, ele dava aula de teatro. Ah, sim, entendi. Lembra que ele colocava filmes ali, era muito bom, e eu era uma puta. Parece cópia de alguma coisa da MTV, né? Qual coisa? Tô brincando. Você sabe que tudo hoje em dia é cópia da MTV. Tinha um acting school lá também, pelo que eu me lembro, mas... Tinha? Mas eu não fui eu que fiz um pouco. Tranquilo, cara, nada se cria, tudo se copia, né? Tudo de hoje é esse MTV. Você quer cerveja, Pri? Será? Não, por enquanto não. Talvez no meio eu fale, agora eu quero uma cerveja. Tudo você acha que é MTV? Eu acho. Cópia da MTV? É mesmo. Oito Minutos é o nome do podcast do Rafinha Bastos. Que seria análogo ao 15 Minutos. Pode ser. Tá vendo? Já começando falando mal de você, Rafinha Bastos. Ah, mas isso ele já tá acostumado, né? Ele vai se prender se eu quiser falar bem dele.